Imagem contextualizada é um projeto que acontece na sala de leitura do Arquivo Municipal de Lisboa, arquivo fotográfico, e que visa contextualizar trabalhos fotográficos desenvolvidos por jovens a artistas que vêm das escolas de fotografia ou de faculdades onde há o ensino da fotografia. O Arquivo Municipal, ao expor esses trabalhos, cria uma ligação da proximidade e de dinâmicas em que também no próprio momento da inauguração há sempre uma conversa com alguém convidado do sistema de arte, sejam professores, curadores ou artistas, para conversarem com os artistas, os próprios artistas. O meu nome é Ania Paz, sou licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes, na cidade de Lisboa. Estou atualmente no curso de mestrado em Pintura, dessa mesma instituição. Na imagem contextualizada da edição 2020, apresento o meu projeto Fecho Noite. Este projeto foi desenvolvido durante o próprio ato de caminhar e essa necessidade que encontrei de caminhar e tirar fotografias em movimento durante esse ato e esse fenómeno que acontece através, e eu penso que em busca de um encontro interior, de uma conexão com aquilo que sinto e com aquilo que vejo, convocando para uma comunicação e um diálogo entre o exterior e o interior e o que é o próprio ato de caminhar e o próprio pensamento e reflexão acerca do que é a criação artística e do projeto artístico. E, acima de tudo, o objetivo foi criar estas paisagens e estes momentos fotográficos dos quais não se tem a noção do espaço nem do tempo e as imagens são, acima de tudo, apresentadas com uma desfocagem e um dar a ver e, ao mesmo tempo, não dar a ver, ter essa perceção que é algo que se esconde e, ao mesmo tempo, algo que se está a revelar. O meu nome é Beatriz Banha. Estudei fotografia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Atualmente estou a estudar no mestrado de Estética e Estudos Artísticos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. O meu projeto chama-se 00.33 e confronta dois momentos essencialmente diferentes no espaço e no tempo, aproximando-se um do outro pela estranheza intrínseca à realidade. 00 é delimitado pelo período pré-quarantena, enquanto 33 é já passado na minha cidade, em Évora, durante o período da quarentena. O meu nome é Cláudia Sequeira e fiz a licenciatura em Fotografia na Universidade de Lusófona. O meu projeto chama-se Penny for Your Thought e tem várias vertentes em aberto. Na primeira vertente, passava uma máquina compacta entre os meus amigos, de modo a que capturassem o seu dia-a-dia. Quando recebia as imagens, organizava-as e criava histórias individuais. Tive vontade de descobrir mais sobre o meu pai que faleceu quando eu era jovem. Fui em busca do arquivo fotográfico dele e encontrei vários negativos e provas impressas por ele. Do meu pai, herdei o seu arquivo fotográfico, a sua máquina fotográfica e a paixão pela fotografia. Apropiei-me destas imagens que ele produziu há mais de 40 anos, de modo a tentar criar uma percepção de como seria a mente dele. Herdei a máquina dele e foi como se o tivesse emprestado posteriormente para ele realizar este projeto, mas tudo antes de eu existir. Sou o Francisco Penso Pereira dos Santos. Estudei na Faculdade de Belas Artes, tirei o curso de pintura e neste momento encontro-me no meu estrado, na mesma instituição, também no mesmo curso. O meu projeto se chama-se Aetherius, é uma palavra do latim que significa etéreo. O etéreo remete a questões relativas ao que é celestial, ao que é a ascensão da natureza, a lugares intangíveis pelo ser humano, lugares aos quais não temos acesso e foi mais ou menos esse o meu objetivo. Em nível compositivo, o que tentei traduzir para as minhas fotografias foi esse certo caráter celestial, esse certo caráter de algo que é inatingível, algo que precisa de um olhar mais cuidado. Então, estamos aqui reunidos com os quatro artistas que estão a apresentar os seus projetos nesta edição de imagem contextualizada, organizada, concebida e apoiada aqui pelo arquivo fotográfico. e temos aqui a oportunidade de conversar um bocadinho sobre os trabalhos de cada um dos artistas. Eu também tive a oportunidade de acompanhar as montagens e de ver algumas das opções que eles tomaram. Estamos num contexto de momento inicial, em muitos casos a primeira exposição, o primeiro momento em que a obra se apresenta de forma mais autónoma e que se concretiza e que se materializa e que eles também têm a oportunidade de a ver exposta ao público e com o privilégio de estarmos na casa da fotografia e, portanto, ter este contexto da imagem contextualizada de ser o momento ideal. Por isso, talvez comece aqui pela minha esquerda e pela Ânia. Pode ser? Sim, sim, pode. Eu vi algumas coisas que tu escreveste sobre o teu projeto e ao olhar para as imagens, achei interessante, em primeiro lugar, a questão da viagem, do caminhar. A viagem no sentido mais doméstico, ou no caminhar pela paisagem, pela floresta, e a ti interessa-te em particular o momento da viragem do dia para a noite. As tuas imagens são muito difusas, não revelam propriamente uma... Não pretendem ser um decalque qualquer da realidade e tu falas desse passeio como um lugar. Como é que um lugar pode ser uma coisa... Como é que podemos entender um lugar como um ato de percorrer um espaço? Eu, ao realizar este trabalho, realmente surgiu muito essa necessidade do caminhar e de percorrer, e sobretudo àquela hora do dia, porque, não sei, é algo preciso mesmo e que necessito, com uma forma até de espalhar ser, ou de sentir, tenho um pouco de liberdade mais para me sentir calma, até, do dia-a-dia. Mas o que acontece é que, ao longo dessa caminhada e esse ato de caminhar, que é muito autónomo, é próprio do corpo, ele já sabe para onde vai. Normalmente os caminhos são sempre os mesmos, não há assim uma... Não costuma haver um caminho muito diferente, costuma-se ser para o mesmo caminho. E o que acontece é que o próprio corpo já está habituado e sabe para onde vai. Então, permite que a mente possa estar atenta e possa estar autónoma para outros aspectos e a pensar noutros acontecimentos. Então, a viagem aqui, para além de estar a acontecer exteriormente e desse ato de estar a acontecer, existe também uma viagem que está a acontecer interiormente e que nos leva para outros pensamentos e que nos leva para outro próprio espaço e tempo, no qual a caminhada em si dura um tempo específico, está durante um espaço, mas o tempo que ocorre na mente e aquilo que se passa interiormente é outro. Não há a mesma percepção que existe no tempo real, é outro tempo. E por isso mesmo, as imagens aparecem mais difusas e há esse cuidado em trabalhar a não percepção do que é que está à nossa volta e não há essa preocupação, porque realmente é um encontro e uma viagem pelo que não se entende, pelo que é desconhecido, digamos assim. E então é muito à procura desse espaço em que mudou como um todo e não como um indivíduo que está ali a percorrer aquele espaço determinado, mas como um todo que pertence a um lugar, a um mundo e se dá para esse mundo, de certa maneira. Não sei se me estou a fazer entender. E depois desta parte do escurecer e de estar à luz, desta parte em que nem é dia nem é noite, mas há aquela pausa e aquele momento de equilíbrio e de silêncio entre um momento e outro, acontece um fenómeno dentro desse momento que se torna, como é que eu ia dizer, torna-se um escapo, digamos assim, um escapo para outra dimensão ou para algo mais íntimo, em que nem é visível, nem é invisível, nem se vê, vê-se, mas também não se dá a ver. Há ali essa dualidade em estar presente, mas não estar. Então, isso interessa-me muito, isso interessa-me muito. E apesar de não ser o dia nem a noite, ser aquele momento, o projeto foi muito, parece, não me fez-se noite, porque a noite foi mesmo aquele lugar que eu consegui encontrar uma analogia que fosse mais parecida com este sentimento, com o que é que acontece, o que é que é o fenómeno, o que é que está a acontecer naquele momento. E a noite pareceu mesmo o mais indicado para poder dar ao outro, poder dar um vislumbre à outra pessoa daquilo que me está a acontecer e do que é que me vai na mente naquele espaço infinito e naquele tempo, e naquele espaço infinito e naquele tempo que também já não é só o meu, mas pertence a algo maior, talvez. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Talvez sempre aconteceu e habituámos sempre a que a noite viesse. É sim uma coisa cotidiana. Mas de repente estamos a dar atenção a esse fenómeno, que é ao mesmo tempo cotidiano e se lhe prestamos atenção, ele é de facto intrigante, porque entre o sol se pôr e ficar completamente escuro há ali uma ocorrência, há ali um tempo em que ainda há luz, há um restício de luz. Acho muito interessante que te tenhas centrado nessa zona de fenómeno da natureza e que atinge o nosso dia-a-dia, sobretudo quando não estamos tanto na cidade. Na cidade não temos bem essa percepção, porque tens a luz artificial constantemente. Também achei, acho interessante o pensar nisso ou ocupar-te com isso, sobretudo quando não estás numa situação de cidade. Sim. Muito bem. Agora, continuo aqui com o Francisco, pode ser Francisco? eu tinha aqui, exato, uma questão que te queria colocar, que tem que ver com o local imaginário. Tu também recorres à paisagem. Sim, sim. E eu tive a oportunidade de ver algumas das tuas pinturas também e consegui perceber ali o meu... Não em pintura, o que eu mandei é mais instalação, internação. Ok, ok. Eu por acaso não faço, por acaso neste momento, não ando a trabalhar muito com a pintura. Ok, então, eu... Exato. Não sei se te lembra, que até tinha, assim, umas superfícies... Exatamente, e que eram colocadas na paisagem. Exato, ok. Então, a pintura surgiu-me aqui porque, se calhar, porque as imagens... Se calhar estão muito bem, se calhar estão muito bem. As imagens... É possível, as imagens têm-se um tom muito... uma dimensão muito pictórica. Ah, sim, sim. Não é bonita, sim. E... Tinha a ver com... com esses locais que são imaginários. Tu estás na situação da realidade, da paisagem, mas depois planeias ou pensas em isolar fragmentos que depois te permitem uma montagem que remessa entre locais completamente imaginários. Eles são, efetivamente, imaginários ou tu tens uma consciência muito... Eles imaginários não são porque os locais existem. Os locais... Eu, simplesmente, criava composições nos locais. Eu não mudava grande coisa. A única coisa que mudei nas fotos da água foi invertir e espelhar a imagem para criar uma certa confusão em nível de observação. E depois, nestes aqui, que fotografei na Serra da Estrela, joguei mais com a luz. Ok. A luz cortava o espaço, cortava a paisagem e criava assim uma composição assim um bocado confusa e era isso que me interessava. Me interessa-te, então, que a tua experiência mais no local permita criar imagens que vão ter ou vão proporcionar uma experiência de perceção completamente distinta. Sim, o local está lá, mas levam-nos para outra coisa. É como se estivesse a transfigurar o local uma outra coisa. Exato. Sim, as imagens têm assim um fundo muito, eu disse pictórico e cinemático, não é? Até pela cor e tudo, são muito vividas. Sim. E o projeto resulta muito bem nessa, tu tens aqui as duas mesas, essa opção de criar uma relação tensa entre os dois conjuntos das imagens. Agora, vou aqui virar para a Cláudia. Cláudia, tu, no teu projeto, falavas que tínhamos um desejo de saber o que está na mente dos outros. É uma coisa que muitos de nós gostávamos de ter esse dono, esse, poder fazer isso, não é? Sei lá, podíamos não conseguir fazer isso sempre, mas imagina que era possível de vez em quando aceder, tínhamos três hipóteses, num ano tínhamos três hipóteses, tínhamos que servir bem e escolher quando é que eu vou aceder à mente de alguém. E então, tu tens esse desejo que é, por um lado, voeirista, completamente voeirista, por outro, é um desejo comum, muitos de nós. Sim. Porque às vezes, mas a pessoa está a pensar em quê? Ou o que é que estará ali a ocorrer? Ou quando a pessoa está fora da nossa presença, ela está a pensar em quê? Portanto, podemos deter com esse tipo de imaginação. No entanto, aqui, o teu projeto o derivou para uma coisa que foi também, assim, um acontecimento, que é tu descobrires um conjunto de fotografias do teu pai, um conjunto de negativos que nunca tinham sido... Nunca, nunca tinha tido acesso àquelas imagens, eram negativos e também tinha várias provas impressas por ele, porque eu também fazia a impressão e foi impressionante vê-las e sinto que consegui ter uma perceção do que é que se passava na mente dele naquela altura, mesmo que seja a minha perceção e não seja a realidade mesmo, ganhei novas informações sobre ele que não tinha antes. E interessa-te também, de alguma maneira, construir quase que uma nova possibilidade com as imagens que, provavelmente, nem o teu pai se calhar pensou naquela... Exato. Naquela relação. Como se tu continuasses um legado de... Tu dizes uma coisa que é, perdeste o teu pai muito cedo e praticamente não te lembras fisicamente dele? Não, não, não tenho praticamente memórios nenhum, mas é certo. E recebes material fotográfico e depois este património de imagem, este arquivo incrível e imenso e é como se ele entrasse, antecipasse a tua mente e tu ao mesmo tempo pudesses também fazer uma viagem no tempo. Exato. E como é que te... Eu vi-te muito entusiasmada com isso. Como é que tu achas que... Quer dizer, a que portos é que tu podes agora... que estas imagens te podem levar? Não sei, eu tenho várias imagens para investigar. Eu gostava de continuar um lado e criar novas negativas porque eu quis escolhi só uma seleção das imagens, escolhi só as imagens mais artísticas dele que mostram a sua vontade de criar e de experimentar e também das pessoas que o rodeiam, principalmente a figura da mulher. Ele sempre foi muito a figura da mulher, tem mais centenas de figuras femininas e gostava de explorar mais também as outras vertentes do trabalho dele. Ele também fotografava teatros, também contrei várias imagens de teatro, também era um homem muito ligado à família, julgo-a, porque ele tem imensas fotografias de família e de crianças e é isso, eu gostava de ver o que é que havia mais na mente dele, que mais temáticas é que o atraíam para ele fotografar. Sinto que isto é só uma pequena proporção disso. acho que tens aí muito território para explorar, exatamente. Bia, Beatriz, o teu projeto começou como começou sensivelmente um pouco antes de março? Nas primeiras semanas de março, mesmo antes da quarentena. Exatamente. E depois ele é marcado pelo que antecede e pelo momento que todos vivemos com a famosa quarentena. E tu dedicaste-te a fotografar, a fotografar via analógica, porque não tinhas acesso imediato às imagens que ias fotografando e eu fiquei com a sensação, até já conversámos sobre isso, que as imagens não são um testemunho factual do que estava a acontecer, porque todos nós tivemos esta sensação, há uma coisa que está a acontecer, sim, mas a minha perceção individual dessa coisa que está a acontecer é assim, um pouco única e pode nem sequer coincidir com a perceção dos outros. Tendo em conta que a tua perceção volta a fazer imagens, tinha aqui uma pergunta desafiadora, que memórias é que elas te vão dar sobre o que é que estas imagens vão falar para em 2030, daqui a 10 anos? essa pergunta é é complicada, porque, portanto, existem dois núcleos que são muito diferentes, não é? Que é o 00 e ainda em Lisboa, antes de todas as limitações que depois existiram, um período já por si tenso, a nível universal e mesmo pessoal, e depois este outro momento e que é um momento muito isolado porque é só aquele rolo e que eu só tive acesso depois já em Hebra quando comecei a revelar os meus próprios filmes e depois temos este outro que é o 33 que já nasce de um contexto muito maior porque faz parte deste trabalho que eu tive a fazer em Hebra na causa dos meus avós e, ou seja, quando eu revelei o 00 que depois revelei chamou o 00 eu já senti uma sensação de deslocamento em relação a essas memórias porque eu, na verdade, ou seja, as memórias que eu tenho desse período são estas imagens e eu só percebi que tinha sido tenso por causa da experiência que estava a ter na altura ou seja, da quarentena mas porque acho que as imagens têm uma certa tensão e, portanto, não sei do que é que elas me vão falar mas acho que vão estar sempre muito premiáveis à minha própria experiência ou seja, quando daqui a 10 anos ou mais de tempo vão estar muito pendentes dessa se calhar a tensão que eu vou encontrar neles vai ser outra mas acho que vai continuar a existir e acho que também portar ou seja, mesmo as do 33 sente-se uma tensão diferente mas ou seja, o rolo do 00 e as imagens que fazem parte do 00 apesar de não estarem aqui separadas estar tudo misturado acho que influenciaram muito sem saber tudo o que eu comecei a fazer depois já em ano apesar de ser um contexto completamente diferente é um sentido que eu acho obrigado pronto percorremos aqui um pouco as vossas palavras sobre os vossos projetos mas agora numa conversa mais livre lançava-vos aqui um pouco vocês podem se expressar sobre como é que como é que foi o vosso processo de trabalho até chegarmos aqui ou seja o antes aquilo que eu não vi nem sequer destinhei como é que é trabalhar numa situação de projeto grande parte destes projetos teve orientação escolar e vocês foram acompanhados mais ou menos pela figura do professor tutor como é que como é que vocês o que é que tem a dizer sobre isso não sei como é que foi a vossa experiência neste percurso que vos traz até aqui estamos aqui num momento em que vocês mostram o vosso trabalho ele tornou-se físico visualmente possível impresso vocês tiveram que escolher a escala a dimensão a relação entre as imagens mas há todo um trabalho anterior como é que é essa vossa experiência como é que foi essa vossa experiência em situação de projeto acompanhado podemos assim dizer não sei o que pode ser quem quer começar vamos dar a palavra a Ania o meu projeto por acaso demorou um pouco a ser desenvolvido e até chegar onde eu queria porque eu sou muito experimental e preciso de experimentar várias coisas até saber para onde quero ir ou seja ter um território muito vasto em que posso ir começando a definir trilhos e caminhos pelos quais vejo maior potencial ou vejo que vai ser melhor por ali do que pelo outro lado então ele demorou um pouco a construir-se e houve ainda uma série de experimentações e muitas fotografias que foram tiradas muito diferentes elas não tinham nada a ver umas com as outras até chegar aqui e perceber que era mesmo isto e era esta parte que eu me estava a conectar mais do que com as outras então mas isto também muito num processo muito intuitivo muito de pôr para o lado o que não se sente mesmo de continuar aquilo que estou mesmo a sentir até chegar aqui depois o processo foi-se desenvolvendo muito naturalmente porque a partir do momento em que já temos essa percepção do ok é por aqui que eu quero ir ele começa a se desenrolar de uma forma mais natural até mais lenta porque já é com algum cuidado já é com outro perfeccionismo e acontece que ele agora continua a se desenrolar ainda não é um trabalho que está finalizado ele continua e acho que ainda vai continuar durante muito tempo porque realmente é um trabalho que acho que vai continuar a surpreender e vai dar-me coisas das quais eu não estou à espera portanto isso é ótimo e até chegar aqui e expor foi muito não foi muito difícil selecionar porque realmente havia umas que eu preferia muito mais que outras não foi muito difícil fazer esta escolha e dar um pouco a entender ao observador e a dar-lhe este percurso também pelas coisas de fotografia e como elas estão expostas dar-lhe um pouco a ver este percurso e este caminho que foi realizado acho que foi muito por aí ótimo Francisco então desde o primeiro momento da faculdade que tenho trabalhado imenso com pintura também sou bastante experimental já experimentei imensa coisa mas a fotografia nunca surgiu como algo individual a fotografia sempre apareceu como forma de registro ou portanto a fotografia nunca se assumiu por si próprio então por sugestão de um professor meu inscrevi-me na cadeira de fotografia e foi comecei a desenvolver o trabalho de fotografia comecei a trabalhar com a Ana Lógica nunca tinha trabalhado e comecei numa fase eu não sabia o que andava a fazer então os primeiros rolos foi só votos aleatórios que tirava por Lisboa ou então comecei a ir a locais em determinadas horas e fotografava mas não tinha ideia do que ia surgir dali até porque por causa da Ana Lógica não consigo ter logo essa não consigo ter logo essa percepção imediata sim então demorou um bocado a arrancar mas a partir do momento em que começar a arrancar consegui começar a selecionar algumas imagens e ver o que é que fazia mais sentido para mim e comecei a tentar criar um diálogo entre dois locais diferentes relativamente relativamente à seleção para cá foi um bocado difícil porque as minhas imagens são um pouco intensas a nível de cor e de luz e eu por acaso tinha um bocado de receio de se escolhesse um em vez de outra uma perder essa intensidade ou ganhar essa intensidade então foi um bocado difícil escolher uma seleção mas pronto lá consegui portanto a meio do processo a fotografia passou a ser entendida como uma não como um meio de registro mas como um mídia que tu selecionas para trabalhar e investigar as tuas particularidades e de facto notas algumas opções percebes claramente a questão da sensibilidade do rolo por exemplo ou da própria temperatura da cor e eu acho que sim foi uma boa sugestão e acho que também consegui obter através das fotografias um bocado um carácter pictórico que era o que me interessa exato muito bem Cláudia o meu projeto já vem de há algum tempo eu comecei no segundo ano e era algo completamente diferente do que é agora eu comecei por ter uma máquina compacta e dava a uma pessoa e dizia a uma pessoa que neste caso os meus amigos e dizia fotografa livremente o teu dia a dia o que tu achaste pertinente fotografar e o meu objetivo era esse de entrar na cabeça das pessoas analisá-las ver o que é que elas escolhiam fotografar qual era a perspetiva delas sobre os assuntos enquanto fui desenvolvendo esse projeto depois para o projeto final se transformou num livro sim, exato fiz um livro físico imprimi as fotografias colava em cartolina e personalizava as páginas fisicamente e criava a narrativa individual de cada rolo que uma pessoa me dava depois veio essa vontade de descobrir mais sobre o meu pai e lá estava descobri estas fotografias foi imenso trabalho de digitalizar negativos fazer uma seleção até cheguei a incluir várias fotografias no meu livro com os outros dos meus amigos como se eu lhe tivesse passado a máquina a ele e depois agora neste momento de fazer esta apresentação aqui eu achei pertinente isolar e fazer só as imagens do meu pai fazer uma seleção mais acurada do que eu tinha feito antes que mostrava mais um pouco de tudo e aqui há uma coisa mais específica e que demonstra mais esse seu lado de fotógrafo e de artista mesmo quando não era um fotógrafo não era um artista era um hobby mas era um hobby que aquele dedicava bastante tempo e pronto foi um processo demorado e ainda vai continuar ainda tem só continuar o processo de passar as máquinas também e de explorar as imagens do meu pai continuando obrigado obrigado Bia Beatriz estou-te sempre a chamar Bia as cordas o meu não nasceu no contexto de projeto escolar portanto já expliquei mais ou menos como é que o como é que o projeto começou eu acho que como fotógrafo de uma forma muito intuitiva a maior dificuldade que senti foi mesmo a escolha ou seja a minha base foi o 00 e o mais complicado foi mesmo escolher um rol um núcleo para pôr em diálogo com o 00 porque não tinha tanto distanciamento do 00 tinha distanciamento porque tinha sido em março e na altura andava a fotógrafa muito em época portanto tinha um conjunto muito grande de imagens e não tinha não tinha distanciamento das imagens porque estava em ergo e porque fazia parte do meu cotidiano para conseguir escolher um acolho entretanto escolhi este o 33 porque foi o rolo que eu rolei na altura em que comecei a pensar por alguém de algo então foi na altura que pensei que poderia ser uma coisa que fazia sentido mesmo que a partida fosse forçar para mim este diálogo que eventualmente poderia conseguir ligar os dois núcleos de imagens Muito bem obrigado pelas vossas por tornarem mais apresentarem o vosso trabalho e também falarem um pouco do vosso processo fica muito mais eu não queria dizer fácil porque não tem a ver com isso mas é uma partilha honesta da vossa parte e que torna a mediação entre o espectador e o vosso trabalho mais mais efetiva não é que eu preciso disso mas nesta fase é fantástico que isso possa ocorrer eu acho que apesar de vocês terem percursos completamente individuais e independentes os vossos trabalhos pulsam muito têm uma tónica poética muito forte e isso acho que é uma surpresa bastante a mim deixa-me muito contente quando vejo isso e sinto isso nos vossos trabalhos quer onde existe maior narrativa e onde não existe tanta narrativa mas há essa força poética visual que eu acho que supera tudo inclusivamente a própria narrativa ou a própria história que a imagem possa traduzir não tenho mais questões não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa resta-me agradecer a oportunidade de estarmos aqui a conversar a todos os envolvidos ao José Luís Neto a toda a equipa ao arquivo às pessoas que estão aqui também a captar a imagem e a todos que irão ver também o vosso trabalho quer na visita aqui à sala de leitura do arquivo quer depois que possam ver também estas imagens obrigado a todos obrigada obrigada